A varíola dos macacos tem como uma das características principais bolhas ou lesões na pele e elas podem aparecer em várias partes do corpo, rosto, mãos, pés, olhos, boca ou genitais. O surto atual da doença atinge pelo menos 83 países e os cientistas observam novos sintomas associados à infecção. Em estudo publicado no Reino Unido, no periódico The British Medical Journal, os pesquisadores relatam dor no reto e inchaço no pênis de pacientes infectados. A virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarissa Damaso, explica que são sintomas causados com frequência devido à localização das lesões. E ela diz que esses sinais devem ser investigados com atenção no atendimento médico para ajudar na detecção precoce de varíola dos macacos. A presença de lesão com inflamação e às vezes infecção secundária devido à lesão na pele, isso leva a esses outros tipos de queixas de dor, de sangramento retal, a dor ao evacuar e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser investigado e considerado, no caso, havendo lesão e com o histórico todo e conversa com o paciente, do que se poderia ser varíola dos macacos. Os pesquisadores analisaram 197 casos confirmados da infecção entre maio e julho. 71 pacientes relataram dor retal. 33 tiveram dor de garganta e 31 inchaço peniano. Outros 27 tiveram lesões orais, 22 manifestaram lesões solitárias e 9 relataram amígdalas inchadas. Segundo os cientistas, lesões solitárias e amígdalas inchadas não eram conhecidos como sintomas da varíola dos macacos. Isso gera preocupação, pois pode confundir com outras doenças e atrasar o diagnóstico. A doutora Clarissa, que também faz parte do Comitê da Organização Mundial da Saúde para Pesquisa com o Vírus da Varíola, reforça que o contágio se dá por contato íntimo. Contato intenso, pele a pele, com uma pessoa não infectada ou com uma pessoa infectada. Então, quem tiver com esse tipo de sintoma, procurar a UPA, uma clínica da família, enfim, o médico, para avaliar a questão e tentar traçar os contatos, porque essa é a forma que a gente vai combater. Aqui no Brasil, já foram registrados 1.474 casos de varíola dos macacos. Segundo a OMS, no mundo, 23.351 casos já foram confirmados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.